A O Único A Glória, A Força e O Poder Ao Deus Eterno, Imortal, Invisível, Mas Real A Ele Ministramos o Louvor A O Único Que É Digno De Receber A Honra E A Glória A Força E O Poder Ao Deus Eterno, Imortal, Invisível, Mas Real A Ele Ministramos o Louvor Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus Adoramos o Teu Nome Nos Rendemos a Teus Fez Consagramos todo o nosso ser a Ti Consagramos todo o nosso ser a Ti A O Único Que É Digno De Receber A Honra E A Glória A Força E O Poder Ao Deus Eterno, Imortal, Invisível, Mas Real A Ele Ministramos o Louvor Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus Adoramos o Teu Nome Nos Rendemos a Deus Fez Consagramos todo o nosso ser a Ti Consagramos todo o nosso ser a Ti Consagramos todo o nosso ser a Ti Consagramos todo o nosso Ser a Ti